Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil começando. Bola branca, 20. Branca número 20. Bola branca, 10. Branca número 10. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Bola marrom número 14. Marrom, 14. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Bola verde, número 13. Verde, 13. E aí está marcando, o globo segue girando, mais um número chegando. Bola verde, número 23. Verde, 23. Vamos seguir sorteando, boa sorte para você. Bola rosa, 16. Rosa, 16. O que será que vem por aí, hein? Estamos na torcida, boa sorte para você. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. A décima dezena chegando. Bola azul, 05. Azul, 05. Acertando de 11 a 15 números, você ganha prêmio. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Bola azul, número 15. Azul, 15. E aí está marcando, boa sorte. Mais um número chegando. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. E agora o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola preta, 07. Preta, 07. As 15 dezenas sorteadas no concurso 3.206 da Loto Fácil foram 20, 10, 09, 04, 14, 13, 23, 16, 21, 05, 25, 24, 15, 19 e 07. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.